Olá meus irmãos, acho que agora está gravando, aqui é o pastor Frederico, a gente rodou aqui mais de 3 km andando, a gente está aqui na região mais remota da cidade de Varad, não é mais Varad, mas o nome é Kuchan Maroff, para os irmãos verem como é feito aqui, ali está o carro de apoio, está o pastor Daniel, que é o croato diácono, e uma missionária da África do Sul, ela é cantora, ela veio cantar também no festival gospel, então a gente vai, não sei se os irmãos estão vendo ali no fundo, tem uma imagem de Jesus, são várias cidades aqui que tem, eles colocam, então a gente está vindo, já rodando a mais de 3 km, colocando panfleto de casa em casa, e eu quero que vocês orem por esse projeto, para que Deus abra as portas, que um folheto desse o Espírito Santo pode alcançar muitos, Deus abençoe.